Bruno, primeiro, bem-vindo. A gente sabe que você fez uma boa temporada no Cruzeiro ano passado e vários clubes te queriam. O que te fez vir para o Palmeiras tomar essa decisão? O que me fez, na verdade, foi a grandeza do clube, é claro. Os atletas também. Trabalhei com alguns, trabalhei com o Everton, com o Rony, com o Veiga, no Atlético Paranaense. Então, isso também facilita para um atleta tomar uma decisão. E foi mais isso mesmo, a grandeza do clube, sempre buscando títulos, o que é mais importante para o clube. Então, acho que foi mais isso.